Hoje a gente veio num parque Num parque Eu sou a Gabriel, tenho 4 anos Eu tenho 4 anos Sou a Catarina A Catia é a prima deles E hoje a gente veio num parque junto, né? Vambora? É um parque de piscina de bolinhas Gabriel, cuidado Olha só Quanta bolinha, gente Meu Deus Vai, ó É muito difícil andar aqui Vai, chega primeiro Vem lá Vem, Cate Miguel, a gente vai fazer um pic-peg Vem Olha, vem o Miguel Ué, onde você quer ir? Tá nada, vem Tem que vir Vai, vai Vai, manquinha Ai Gabriel, ó Vou contar, hein Vai se esconder É pic-esconde ou pic-pega? Pic-pega ou pic-esconde? Escolhe Pic-esconde Então tá, tem que se esconder Quem vai contar? Quem vai contar? Hein? Quem quer atacar a bolinha? Eu vou contar? Então vai Vou contar, hein Um Dois Três Vou ficar aqui contando Minha tática de contar Olhando pelo telefone Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Pode ir? Ninguém Tô indo Tô indo Tô indo Se veja a Vale Achei um ali Tem alguém aqui? Achei dois aqui E eu acho Olha aqui O Miguel aqui, ó Olha ali O Miguel Eu achei O Miguel ali, ó Escondido O Gabi E a Cate Os dois Eles só se esconderam Juntos Agora o Gabriel Conta Vamos se esconder Cate Cate Conta Então Vamos se esconder Cada um Num lugar Vamos esconder Aqui Ai, gente Será que eu consigo Me esconder Aqui? Me esconde Daqui, ó E ela Tá lá Contando Pode vir Achou o Gabriel Achou o Gabriel Achou o Gabriel Ela não me achou Ainda Me achou, né? Agora, ó Já está ali Tá procurando o Miguel E aí Achou o Miguel, Cate? Ei Eu posso achar o achador? Pode Falta só achar o Miguel Vai, Cate Procura ele Vai, procura Pode Cadê o Miguel? Onde? Cate De novo Não pode contar, Gabi Vai, Cate Desce De novo Ele está escondido Não deixa o lugar Ela já achou, Guel Vem, amor Eu fui, Cate Agora Eu sei que o primeiro Foi o Gabriel Foi Agora Gente, eu vou ficar escondida Aqui no meio das bolinhas E não falei pra eles Vamos ver se eles vão aparecer Aqui pra me pegar E descobrir aqui Eu estava aqui E ninguém me achou Ai, gente Eu já estou sentado aqui a todo Ah, é? Eu não Agora eu vou ficar aqui, ó Vem cá Gabi, vem que eu vou me esconder aqui No meio das bolas Vem cá Vamos lá Cobre eu Cobre eu E fala pra Cate Que eu sumi Devagar Ó Vai lá Vai lá você Ai Vamos lá Pula, pula Ó Agora vieram pular com as bolinhas Tá, pega mais Bota dentro da blusa Vem cá Vem cá, Guel Faz ao contrário Vai É sim Não pode pular na bola Muito bem Vem cá Vou sequer Vem cá Quem vir underworld , vem Vem cá Vem cá Até aita Lá Vem cá Vem cá Espérame Olha o Miguel, a moça falou que não pode botar a bolinha aí, acabou, né? Ô Gabi, acabou o tempo, vamos! Vamos, Cátia! Ó, a gente veio tomar um sorvete, o Gabi tá... Quero não, obrigada! Ah, Cátia! O Gabi tá tomando de açaí, ó... Miguel, ô! Esse aí é de quê? É de cima, a gente vai comprar ele! Hein? De quê? Audrey! Música... Música...